Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Guzú E no vídeo de hoje eu vou trazer um drops rápido de algumas notícias que aconteceram aí E até o momento que eu estava gravando esse vídeo, Pokémon Go não tinha sido lançado em Latam, Latina América, certo? Bom galera, o que aconteceu? Alguém acabou hackeando o tal do John Hank ou o Twitter do John Hank, com 16 mil seguidores Então dá pra saber que é meio que real, mas não tem o check daqui Então fica meio complicado saber se esse perfil aqui é verdadeiro ou não, né? Porém aqui tem uma trollada e eu andei pesquisando aqui alguns Twitters Se tinha uma sequência lógica aqui, ou se tem algum tipo de postagem, alguma coisa que indique que o perfil não é um perfil fake Eu não sei se eu acredito nesse perfil do John Hank aqui no Twitter, certo? Ou sei lá, né? Mas o John Hank, pra quem não sabe, ele é o Seal da Niantic, né? Que tá desenvolvendo aí o Pokémon Go E simplesmente postaram aqui, ó Os hackers, né? Colocaram aqui alguns links pro pessoal colocar, ó Este hack foi do Brasil? Tipo, os caras colocaram aqui Your Mines Diz alguma coisa Diz hack for Brasil O hackeamento foi pelo Brasil, blá 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 Algo que, sei lá, poderia ser hack por outro país Mas tá todo mundo que nem uns malucos aí falando Ah, agora que não vai vir pro Brasil de vez Ah, não sei o que E ficam acreditando de novo lá Naquele site, tá? Onde dizia, ou mostrava, na verdade Que, é... O tempo dos servidores Se o servidor está online ou não E o pessoal fica Ah, mas vai sair, não vai sair, etc, etc, etc E agora há pouco Eles acabaram postando mais uma imagem do pessoal Do MMORPG lá Onde tem o status O status MMORPG E... É... O que que acontece? Ah... Eles informam e pedem desculpa E não sei o que Devido a alguns problemas aqui, ó Né? Com... Devido aos recursos O pessoal estava usando aquele mapa Né? Que é o mapa do PokeVision Né? Então, eles realmente deram um tempo aí E interromperam aí Porque dentro dos termos de contrato Mesmo que seja criado por fã É... Ilegal utilizarem isso Até eles consertarem a ferramenta De proximidade Dos Pokémons Que, no entanto Na última versão que teve A 0.31 Eles tiraram Né? E onde que eu achei isso? Achei numa notícia aqui Da Business Insider Né? Postada aqui pelo Finance Yahoo Certo? Onde o próprio John Hank Deu uma entrevista O CEO da Niantic Deu uma entrevista Informando Só que essa entrevista aqui Se eu não me engano Ela não sei se ela está datada Foi dia 29 de julho Ou seja, foi uns 3 dias atrás Que informa Julho Nós estamos em junho Nossa, foi um tempão É, tá certo Foi 3 dias atrás Eu estou ficando louco E onde ele informa aqui Que é contra as regras Dos termos de contrato Do Pokémon GO Você criar uma ferramenta Que funcione por fora Do Pokémon GO Para estar melhorando Como se fosse os bots Os próprios mapas Que mostram Né? A localização Então eles estão tentando Derrubar tudo E agora o Poké Vision Está assim No Twitter do pessoal Do Poké Vision Eles pedem desculpas E eles informam assim Né? Mas o que é meio bizarro É porque eles tiveram aqui Um post Informando que a Niantic Lab Estava agradecendo E a Niantic Lab Estava de acordo E o Pokémon GO OPP também estava de acordo Entendeu? Porém Eles simplesmente aqui Informam Que eles não vão Que eles no momento Vão estar matando O Teas Spring Ou seja Seria a árvore De respaldo Dos pokémons Né? O local que os pokémons Se encontram E Até então O Poké Vision Vai ficar desabilitado E eles não podem garantir Que o Poké Vision Vai voltar a funcionar Infelizmente Então aquele meu vídeo Lá atrás Que eu fiz lá atrás Se você acompanha Meu canal Ele vai ficar Infelizmente Datado Porque até então Era uma ferramenta oficial Mas o próprio John Hank Nessa entrevista Ele simplesmente fala Que eles tiraram do ar Eu acabei traduzindo aqui Que eles tiraram do ar Porque ele falou assim Ah eu não gosto disso Ele não é um fã E ele tem outras prioridades Né? Mas eles vão Encontrar algo melhor Futuramente Que funcione Para as pegadas Ali Para ver se os pokémons Estão próximos Ou não Porque isso atrapalha A diversão Já que a diversão É você se levantar E sair de casa E encontrar os pokémons Meio na loucura Meio na sorte Entendeu? Só que o que que acontece Essa é a ideia Que eles querem lançar Eles querem tipo Ah vamos obrigar As pessoas a saírem de casa E tudo mais Que nem eu falei para vocês Eu entendo isso daí Mas em partes Eu não concordo Eu estou jogando aqui Pelo PC Recomendo que vocês joguem Pelo computador Se vocês me perguntarem Vocês vão digitar aí Nox N-O-A-X Espaço Pokémon Go No Google É o primeiro link Porque tem todo mundo Falar Ah quando é que isso aí No Brasil Eu quero jogar Eu quero jogar Porra cara Já tem um negócio Para PC Ah mas eu Cara Cria uma conta fake Para você experimentar A porra do jogo E você ter uma noção De como que é O jogo de verdade Entendeu Ou faz aí Os GPS fake Porque está uma encheção De saco do caralho No Facebook De sei lá Uma dúzia de candango ali Né Que fica enchendo o saco Poxa não vai sair Não vai sair Eu vou começar a bloquear Cara Porque eu mesmo Não estou aguentando De tanta chatice Desse povo Entendeu Ficam falando Ah vai lançar dia 31 Não vai Infelizmente eu falei Que ia lançar até dia 27 Se não saísse Enfim Tipo meio que foda-se Entendeu Já deu no saco Esse negócio de Ficar esperando lançar E não lança E o jogo nem é tudo aquilo É isso que eu quero tentar Empurrar a goela abaixo De vocês O Pokémon GO Não é tudo isso Que vocês estão imaginando Que ele seja Ah mas é porque Você já jogou exatamente Você vai jogar Você vai ver Você vai sentir O jogo é legal Tem uma mecânica nova Etc Etc Mas cara Infelizmente Eu não pagaria Para jogar isso Entendeu Eu não vou Eu não vou Colocar cash Eu vou continuar Jogando até aqui Até sei lá Me denunciarem Ou eu tomar banho E foda-se Entendeu Já nem estou mais Farmando direito Porque eu também Não gostei Da mecânica desagradável De Pokémon GO Fiz vídeo Fiz um monte de coisa Mas vocês veem que os vídeos Estão menos frequentes E agora estou colocando Essa notícia Que o cara foi hackeado Eu não concordo Com isso Porque eu já tive Contas hackeadas Eu fiquei muito puto Na vida Certo E era um outro jogo E isso é Falta de respeito Até com o próprio Desenvolvedor Que está desenvolvendo Um jogo sério Entende Se não saiu Galera Paciência Os caras estão Com problema De servidor Entendeu Estão com problema De dar um trabalho Do caralho Fazer um jogo Então assim Ah mas então Você está se contradiz Não Estou falando para vocês Testarem pelo GPS Lá pelo Nox Pelo computador Pelo GPS Que seja o Diabo A4 Pela APK Primeiro Lançou no Brasil Aí Ah meu celular Não funciona Nossa eu esperei Seis meses Para lançar no Brasil Ou três meses Ou um mês Ou quinze dias Sei lá Sabe lá Deus quando Eu esperei tanto tempo Vai ter um monte de gente chorando Ah eu esperei tanto tempo Chegou agora Meu celular não lança Pelo amor de Deus Alguém me ajude Porra cara Já falei para você Vai lá Baixa Ah mas eu não tenho um PC Bom que roda Então foda-se cara Então você não é para jogar Pokémon GO Você não tem um celular bom Você não tem um computador bom Você não tem nada bom Que vai rodar a parada Então para de encher o saco Entendeu Simples assim Isso é só para essas pessoas Que estão ali Enchendo o saco E azucrinando E falando monte Etc Etc Certo Certo Então aí o Poké Vision Vai ficar desabilitado Eu vou estar usando Aquele outro tutorialzinho Que eu já deixei Um vídeo também De como colocar aqui O Pokémon Para radar Localização Que você tem que instalar Um monte de coisa Nisso Só para o Nox Para jogar no PC E cara Eu não estou Descontento com isso Eu acho ali Na medida do possível E infelizmente O Poké Vision Acabou deixando A desejar Infelizmente Certo Mas fazer o que O vídeo era para passar Só essas notícias Do CEO John Hank Hackeado O Twitter É óbvio E também Que não tem Uma data definitiva E não vai ter Então assim Se os caras Estão trolando Se alguém trolando Ou não A parte do servidor Aqui Bom galera Aí Foda-se Paciência Entendeu Certo Mas isso daqui É só para saber Se os servidores Estão funcionando Estão online Isso eu já dei Credibilidade Já fiz um vídeo nisso Mas esse negócio Que tipo Tá vindo Ou vai lançar Ou não vai lançar Etc Cara Os caras estão cheios De um monte de problemas Daqui a pouco O Pokémon GO Fica Sei lá Pago 2 dólares 15 dólares E começa a cobrar Loucamente Sabe E eu realmente Entendo a ideia Do boot Mas assim Você quer ter algo Bacana E para saber Se vale a pena Cara Instala a porra Do boot Aí cara Instala aí No teu computador Pelo menos Você vai ter uma noção De o que é O jogo E não vai ficar Aí postando E fazendo Esses spams Malditos Aí na Na comunidade Aí no facebook Porque toda hora Tem alguém enchendo A porra do saco Aqui Entendeu Fazendo imagem fake Etc Etc Ou trolando Para ganhar curtidas E afins Tá Então tá aí Desculpa o palavreado Aí galera Mas é isso Se você gostou do vídeo Dá um like Dá um joinha Vai lá no meu facebook .com Barra Gudu Oficial E dá um curtir Lá no meu facebook Aí você acompanha O que eu tenho postado E também Lá no meu canal No youtube No youtube No youtube .com Barra Gudu Oficial Tem vários vídeos Falando sobre Pokémon GO Eu tô acompanhando Eu também já estou De saco cheio Disso De mimimi Daqui De mimimi De lá E realmente O jogo aí Vem Decaindo a cada Nova atualização E acredito Que quando tiver Estável Essa febre Vai acabar Passando aí Certo Então acredito Que é isso Se você tem interesse Em adquirir As camisetas De Pokémon GO Ah mas Gudu Você xingou um monte Falou um monte E agora você tá vendendo Camiseta de Pokémon GO Cara Tem que sustentar né Tem que comprar O leitinho das crianças Tá aqui As camisetas azul Vermelha E amarelo Com símbolo Com emblema aí A gente tá vendendo Pelo Facebook.com Barra Canal Arena Nerd Você vai lá Manda uma mensagem Pra eles Falar Ó eu vi no canal Do Gudu lá Gudu oficial Que vocês estão vendendo Camiseta Quero saber o valor Quero saber quanto Que fica pra vocês Entregarem aqui No meu Na minha cidade E eu quero Da cor X Sei lá Quero da cor A vermelha Do time vermelho No tamanho G Ou no GG Ou P Ou M Você escolhe lá o tamanho E acerta o valor lá Com o nosso pessoal De atendimento Certo Então é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui Ai ai Que tá chato Mano Esses negócios Dessas notícias Fate Não sei o que Nem sei se isso daqui Pode ser real Esse cara aqui Mas enfim O que eu lamento Que é verídico mesmo É porque o PokéVision acabou Saindo do ar Infelizmente Mas outras ferramentas Vão acabar Vindo aí Aplicativos Que não são Autorizados E eles que arrumem De uma vez Onde tá Os Pokémon E etc Porque isso vai Ajudar bastante Pelo menos Uma ideia Sobre região Já que é Tudo Esperado Tchau Tchau Tchau